Escutando aqui, Sistema Negro, das antigas, ou melhor, não tão das antigas aí, já com Kid Nice, Mano Tota, 2K, rapaziada já, a nova formação do Sistema Negro. E vamos falar aqui uma coisa que muitas vezes não é tocado dentro do contexto educacional, que é a importância das artes marciais e o estudo, a escola. Temos um vídeo que eu coloquei aqui que eram a definição de artes marciais e esportes de combate, você encontra no canal, procura aí, eu não vou ficar colocando aí, se quiser procurar, você procura. Geralmente, as artes marciais, como o próprio nome diz, artes marciais, vem de guerra, usadas em guerra, nos esportes de combate também, que de certa forma, usado em guerra. Aí tem aquelas nuances, que determinada arte não é arte marcial, porque não tem toda uma doutrina estabelecida, não vou entrar nesse mérito, já tem muita coisa mais importante para fazer do que como comemorar a vitória do Botafogo sobre o time do Aurora por 6 a 0. Mas é o seguinte, a gente vê muito hoje, internet, quando o Humberto Eco disse que a internet dá lugar, a opinião dos vilões, vilões, vilões não é nem, não quer dizer ladrão, vilões que moravam nas vilas, etc e tal, que é o povo em geral, a plebe em geral, como se depois chamar de plebe, aquela coisa toda. E todo mundo tem a mesma situação, mesmo sem estudar nada, você dá uma opinião, como se você entendesse, fosse expert do assunto. Então, voltando aqui a essa situação, aí você vê aquelas coisas fantásticas. A primeira coisa fantástica que eu assisto é o seguinte, ah, o cara que puxa peso, só é grandão, ele não sabe, ele não sabe lutar e apanha, aquela coisa maluca. Só quero lembrar vocês que os mais antigos da minha época, os mais antigos da minha época, quando iam, antes de puxar peso, nós fazíamos, nós, quando já crianças, íamos para o judô, a arte marcial do suave caminho, judô, não é? E muitos dos levantadores de peso e mesmo os bodybuilders mais antigos, como o caso do Bispo, sexto ou sétimo dan de Kung Fu, sabiam lutar, é que optaram por a questão de levantamento de peso, velho, simplesmente isso. Aí fica aquela coisa, ah, fulano é grandão, mas não aguenta uma luta. Se você pegar um strongman, como por exemplo, aquele Thor, 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 lá, ou mesmo os outros strongmans lá, gigantescos, para você tirar um indivíduo daqui do lugar, você precisa ter uma força um pouco descomunal, mesmo sabendo lutar, tá? Estou colocando isso, porque não é, existe dentro dos esportes de força e artes marciais um respeito mútuo, porque na realidade o que você faz nesse tipo de esporte? Você educa a mente. Aí nós vemos muitas vezes as pessoas hoje reclamando, por exemplo, do Karatê e do judô, eu fiz Karatê Shotokan e também fiz judô, era péssimo nos dois, péssimo nos dois, apanhei muito, graças a Deus, no judô eu aprendi a cair, hoje eu não me machuco, vários anos que eu aprendi a cair, pelo menos isso, no Karatê eu aprendi a me desviar de golpe, são duas coisas que eu aprendi a fazer, relativamente bem na situação, durante os vários anos que nós fizemos aí, então o que acontece? Aí o pessoal vem aí, não que o Karatê perdeu a essência, porque antigamente saia sangue mesmo e socava, velho, as artes marciais, no caso do judô com o Jigoro Kano, que tirou algumas situações, alguns golpes que realmente lesionavam articulações, que você aprende no Jiu Jitsu, que depois aqui no Brasil virou BJJ, Brazilian Jiu Jitsu, que foi trazido pelo Kondi Koma e os irmãos Grace lá no Pará, aquela história toda, foi retirado porque você tem que manter a integridade física do seu adversário, ele não é inimigo, ele é adversário, mas você tem que ter o que? A cabeça, dar o golpe perfeito, aquela coisa toda, e o Karatê do Gishin Furakoshi, criador da escola Shotokan, também, tem outras escolas, claro, várias escolas, Gojo Rio, Vado Rio e outras escolas de Karatê, é salvaguardar a integridade daquele que está lutando, compartilhando conosco aquele momento, aí você usa, se você quiser usar a Maquioara para bater, se você quiser usar um saco de pancada para bater, se você quiser usar, tudo bem, mas não é necessário que você tire sangue e a arte tenha perdido a essência, eu particularmente nunca gostei de exame de faixa, acho que o exame de faixa, aqui no ocidente criaram um monte de faixas coloridas aqui, ou você sabe, ou você não sabe, eu particularmente nunca fiz exame de faixa para nada, mas serve para a criança, para o jovem, para ele ver que está galgando degraus, serve, e isso é importantíssimo, a mentalidade marcial, essa mentalidade para a escola, para você realmente, como se diz hoje na linguagem moderna, focar nos estudos, saber as estratégias que têm que ser utilizadas para você fazer um bom vestibular, aquela coisa toda, outra coisa que a gente escuta, que a arte marcial briga de rua, é briga de rua, a arte marcial não adianta, então, adianta sim filho, adianta sim, só que o artista marcial, em sabendo que tem, às vezes um potencial que possa lesionar alguém, ele não utiliza, esta situação que hoje estamos vendo em televisão e mídia, um desafiando o outro, vou quebrar você, isso com todo respeito é lamentável, você tem que salvaguardar o outro, porque é o outro ser humano que é um outro universo, e que deve realmente ser apenas treinamento de técnicas, tanto é que antigamente alguns karatekas só faziam um kata, não estou dizendo que eles não participavam de comitê, mas o Kanazawa, o Sensei Kanazawa, atingiu acho que um nono ou décimo dan, acho que décimo dan de karate, talvez tenha sido um dos katas mais perfeitos da história, pelo menos no Shotokan, falo um dos, porque não existe o mais, um dos mais perfeitos, e o Kanazawa era um comitê terrível também, lutava muito, mas o Katar por si só, você fazia ali todo um processo de conhecimento, autoconhecimento, trabalhando o abdômen, trabalhando toda a musculatura e logicamente trabalhando a mente, então o artista marcial não foi feita para você sair no cacete aí, como tem muita gente que posta e só fala em, ah tem que fazer isso no adversário, porque a partir do momento disso aí, os animais fazem muito melhor que nós outros, os animais brigam por território, os animais matam os outros por território, e nós vemos a animalidade no seu grau máximo e a crueldade no seu grau máximo nas guerras, onde, aliás, nós nos diferenciamos dos animais na guerra, porque o animal não é cruel, ele é instintivo, e o homem sabe ser cruel, então, fio, nós vamos ficando aqui com o sistema negro, se você gostou do vídeo, gostou, se não gostou, não vai mudar a minha, a minha, a minha caminhada nessa existência efêmera, é nós, Queiroz, tamo junto, Jaelvis, e se você puder, vá fazer uma arte marcial, ou um esporte de combate, para, invista na sua saúde, mas invista no seguinte, não trate o outro como seu inimigo, ele é um companheiro que é responsável por você atingir potencialidades que achava que não atingiria, tamo junto, Jaelvis, Locke é Locke, vamos se machucar, nós explode, minha filha frida, minha favela querida, sem simpatia, só sinto, sem sintonia, vagabunda que não se cria, corta uma cabeça, não se duro, eu creto o prefeito,